Acho que no alto não tem como, né? Eu não sei se tem. Eu acho que não tem segunda camada aqui, não. Maravilha. E aqui, vamos pegar. Bom, então é isso aí, galera. Tamo aqui de volta e estamos trazendo aqui mais um jogo de sobrevivência. E é isso aí. Bom, vamos lá. Tamo trazendo aqui Backwoods Town. É um jogo de sobrevivência interessante. Até baratinho. Vou mostrar neste aqui. Legal, já tem esse jogo aqui, ó. Tempão. E ele tem atualizado bastante esse meio tempo, cara. Tem atualizado bastante. E teve muita coisa. Comparado com a primeira vez que eu peguei. Acho que na época, quando eu peguei ele, acho que ele era R$6,00 na época. E tem muito tempo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos comparar ele agora. Olha só quando ele foi lançado. É 24 de novembro de 2023. E aqui, ó. É um jogo de sobrevivência. Aqui, ó. Backwoods Town é um simulador de sobrevivência na floresta com atmosfera envolvente. Construa sua base, cultiva plantações, lute contra chefes e reconstrua o assentamento destruído, encontrando todos os seus habitantes ao longo do caminho. Chefe e esses inimigos, eu ainda não encontrei. Mas ele está adicionando bastante coisa. Esse jogo aqui era extremamente cru. Não tinha quase nada. Ele tinha floresta, um NPC. E você... Era só isso. Você fazia uma bancadinha lá. Uma casinha pequenininha. Lá. Simplesinha. E não tinha mais nada. Agora, olha só. Já tem bastante coisa. Agora tem até eletricidade, plantação de horta, cultivo, animais, agora não sei o que. Fermentação, forja. Cara, isso é um pouco tempo que eles... Desde novembro, né? 2023 até agora, adicionaram bastante coisa. Tem até armadura, cara. Agora, ó. Decorações. Cara, está muito legalzinho. O jogo está evoluindo muito bem. Muito legal. E tem até como fazer coisas no chão. Tem como você construir a sua... Seu vilarejo aqui, cara. O legal é isso, né? Olha aí. Interessante. Ó. Ele fazendo aqui um... Um grog aqui, amigo. Ele fazendo aqui. Ó. Olha o grog. E pescando. Ó. Muito interessante. Alguns lugares. Acho que agora ele liberou certas áreas da região. Agora. Liberou aqui o local. Porque antes era um mapinha pequenininha. Ele foi liberando aos poucos. Então, a gente está realmente num jogo de acesso antecipado. E realmente acompanhando esse acesso antecipado mesmo, tá? Eu tenho acompanhado um tempão. Estou vendo os updates. Tanto que eu deixo ele instalado na minha máquina. Ó. E por aí vai. Agora aí tem esse NPC aqui. Que pra mim foi uma surpresa. Aqui provavelmente é um local que vai abrir. Ou já abriu aqui. Eu não sei, né? Mas vamos lá. Olha aí. Novas regiões. Muito legal, cara. O joguinho é da hora. Tem uns lobos aqui agora. Como inimigos. E por aí vai. Vou acompanhar, tá? Vamos lá. Vou dar um novo jogo. Porque aqui, ó. Vou até mostrar aqui. Carregar. Eu já tenho aqui, ó. Alguns já que eu já tinha feito. Vou até excliar pra não bugar nada. E vamos lá. Novo jogo. Espaço vazio aqui. New World. É, isso mesmo. New World. Não. Vamos no normal. Nada de criativo modo. Ele tem um modo criativo também. Se você quiser. E vamos lá. Black Woods. Tá aqui. Vou ter que acostumar com os comandos aqui, né? Vamos pegar uma pedra. É, eu não sei se tem as missões ali do lado. Eu acho que não, né? Não tem. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui. Estamos aqui. Vamos achar um local com água. Daqui a pouco a fome vai vir, amigo. Então a gente já pega umas frutinhas aqui já de uma vez. Vamos ver uma coisa aqui. Quero achar o rio. Quero achar o rio. Quero morar perto de um rio. Olha, tem estradas aqui, cara. Olha, ele colocou o rio. Estrada agora, mano. Interessante, hein? Não tinha, não. Não tinha essas coisas, não. Vamos descer aqui. Pra cá. Bom, eu acho que eu vou pegar o meu primeiro graveto aqui. Isso. Eu acho que já dá pra fazer alguma coisa aqui, hein? Fabricar. Machado. Já precisa fazer um machado, ó. Nice. Bom, aqui, ó. Não consigo abrir deste lado. Isso aqui é novidade. Então já tem uma região aqui já. Vamos dar a volta aqui agora. Pegar mais graveto. E pegar mais graveto. E fazer uma... Picareta. Isso. Espada e flecha de madeira. Eu não vou mexer com isso aqui agora. Porque eu acho que agora não tem inimigo aqui. Por enquanto, né? Mapa. Opa. Já achei onde tem o rio. E aí já achei onde tem argila e areia. Interessante. Achamos onde tá o rio. Agora a gente já pode querer... Fazer um... Uma base. Vamos lá, vamos lá. Será que tem peixes aqui? Tem, tem peixes aqui também. Ó, achamos aqui a pontezinha. Eu não sei se tem como reconstruir ela. Ah, tem como reparar sim. E aí a gente vai pro outro lado. Nice. Então a gente vai morar... É aqui mesmo. Vou pegar uma madeira aqui. Caramba, demora, hein? Ó, sementes. Já temos sementes aqui já, ó. De algodão, ó. Fazer armadura depois. Roupas. O bom que já achamos onde tem argila, hein? Argila e areia. É isso aí. Bom, ó. P é construído. A gente pode fazer uma fogueira. Mas eu acho que o melhor é fazer uma bancada, né? A casa. Aí que tá, né? Parede. E onde tá o teto? Agricultura. Eletricidade. Tem bastante coisa, hein? Acho que a gente vai ter que fazer primeiro. É isso aqui mesmo. Vamos fazer nossa primeira bancada aqui. Pronto. Nice. Ó, já temos uma armadura aqui. Uma lâmpada de cristal. E outras coisas a mais. Ok. Agora a questão aqui é... Não construir, cara? Ah, a gente vai ter que fazer isso aqui, ó. Cavalete, cara. Ah, tá aqui. Pisos. Vamos fazer um piso aqui. Fizemos um já. O cara devia ter feito isso aqui primeiro, né? Mas tá de boa. Build. Piso. Vamos precisar farmar primeiro aqui. Ah, tem aqui, ó. Vamos cortar mais. Mais uma. Maravilha. E aqui, vamos pegar... Caramba. A árvore caiu por cima de mim e eu morri. Possa, mano. Viagem, mano. Bom, galera. Eu descobri da... Eu descobri da pior maneira possível que... A árvore, ela cai... Além de... Pode acontecer de lhe matar. Ela também pode derrubar outras árvores também, né? Ela cai por cima delas e derruba também outras árvores. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar uma... Uma pedra aqui. Minerar uma pedra. Tem minério de ferro. Tem outros minérios interessantes. Também pra se minerar aqui nesse mundo. Bom, tem certas coisas aqui que é engote de ferro. A gente não vai poder fazer aqui agora. Mas vamos fechar a casa. Eu não sei se tem algum ataque à noite, alguma coisa, né? Mas pra prevenir, né? Já vamos fechar de uma vez, então. Ah, cara. Mas eu acho que eu não vou fazer agora, então. Enquanto eu não aprender... Certas coisas aqui. Eu acho que eu não vou fazer não. Olha, tem como fazer de pedra também, cara. Nossa, que legal. Arma de madeira. E, rapaz. Vamos ter que fazer uma... Isso daqui, ó. E, rapaz. Preciso de um engote de ferro. Então a gente tem que correr atrás disso aqui agora. Pedra. E fazer uma fornalha. Não vou fechar. Eu vou fechar só depois que eu conseguir... Areia. Pra gente poder fabricar vidro. E fazer janela e essas coisas. Eu não tenho como. Eu não consigo fazer porta também. Tem que fazer tábua. Então eu vou correr atrás da fornalha aqui. É isso aí. Isso aqui parece ser diferente, hein? Carvão. Milhão de ferro. Caramba, mas é demorado, hein? Mineiro de ferro. Maravilha, hein? Vou fazer o seguinte. Eu vou lá ver como que pega aquela areia lá. Eu devia ter visto isso antes. E essa tábua aqui? Não tem como pegar. Mas, enfim. Já está anoitecendo. Vê. Construir. Tem agricultura aqui. Tem um montão de coisa. Olha que legal, cara. Olha aqui, ó. Eletricidade. Bastante coisa também. Outro. Um poço. Precisa de tamadeira. E também tem lugar de dormir. Um lugar desconfortável para dormir. Restaura a energia. Cara, eu vou fazer uma aqui. Depois a gente remove, né? Ó, tem como dormir também. Vamos fazer uma tocha. Para a gente ver como que é também. Uma tocha. Mais. É isso mesmo. É iluminou. Legal. Vamos dormir. Olha, tem chuva, cara. Achei que não teria chuva. Tem chuva. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue pegar... Vamos ver se a gente consegue pegar areia lá. Vamos voltar lá. E ver se a gente consegue pegar areia. Ó, estamos aqui na areia. Par. Preciso de uma par. Será que eu consigo fabricar uma par? C. Não. Não tenho par. A par provavelmente vai ser lá naquela... Na bancada, mano. Caso de agricultura. Electricidade. Vai ser quando liberar a agricultura, mano. A par. Olha só que legal. Lago. Tem como fazer um lago artificial. Artificial colocar dentro da sua... Do seu... Milarejo. Bom, vamos fazer nossa fornalha aqui. Ó. Caramba, o tamanho dessa fornalha, cara. Nossa. Pera aí. Vou ter que fazer essa casa. As casas tudo grandes, cara. Nossa, cara. Essa mesa aqui. Engote de ferro. Uma mesa de culinária. E que tem bigorna. Hum. Temos aqui tear. Temos também roda de fiar. Cara, tem um montão de coisa, cara. Esse armário. Bancada de trabalho. É, um armário não. É, um bancada de trabalho diferente aqui, cara. Um forno mais... É, pra fazer... Uma pilha de carvão. Pra poder fazer argila? Não. É, vou precisar de argila pra poder fazer. E isso daqui? Moinho de pedra. Usado pra fazer farinha. Olha que legal, cara. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Tirar. Isso. Como aqui vai ser a... Oficina? Bom, vamos lá. Aqui... Fornalha. Temos aqui... Minério de ferro. E vamos rasgar fogo aqui, hein? Ou é carvão? Aí que tá, hein? Carvão. Acho que carvão dura mais, hein? Olha lá, ó. Mas eu acho que madeira também, hein? Dá também. Madeira dá também. Vamos lá fazer nossos primeiros engotes de ferro. Telhados. Ah, aqui tem uma fogueira normal. Você pode fazer nas vilinhas. Interessante. Em vez de ser... Pra poder... Farmar, né? Pra poder forjar as coisas. Ela vai ser comum. Ó. Tocha de chão também. Ó. Nosso primeiro ferro. Engote de ferro vai... Sair aqui, ó. Maravilha. Aí sim, hein? Bom, agora a gente comprou nosso primeiro engote de ferro. A gente já consegue fazer alguma coisa aqui diferente, ó. Ah, aqui tem martelo de pedra aqui, ó. Vamos fazer o martelo de pedra. Ó. Interessante. Fabrica na... Na mão mesmo. Aí, ó. Eu acho... Que... Só funciona com carvão, tá? Vamos saber disso aqui agora, tá? Não. Não é só com carvão. Funciona também com madeira. Muito bom. Vamos lá. Martelo, picareta, inchada. A gente já pode fazer inchada. Até regador também. Balde, lâmpada de cristal. É, eu vou ter que achar aquele cristal ali. Mochila simples. Oh, interessante, hein? Precisa de tecido. Vara de pesca. Mas vamos lá. Pra o que interessa aqui, mano. Pera aí. Deixa eu ver uma coisa. Agora a gente vai fazer... Nosso primeiro cavalete. Serraria, né? Vou colocar essa serraria aqui de fora aqui, ó. Ah, vou ter que mover aqui, hein? Deu. Nice. Ó, aí sim, hein? É isso que eu queria. Bom, vamos dormir. Bom, amanheceu. Dormimos aqui. Amanheceu. Estamos de boa. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu acho que eu vou precisar comer aqui, hein? É, isso mesmo. Já tá morto de fome já, ó. Vamos colocar isso aqui de fora. É, interessante. Colocar de fora, mano. É um negócio mais... Como dizer assim... Ústico, né? Então, ele fica aqui de fora. É isso aí. Bom, a gente já pode fazer também aqui... Um tear. Ó. Vamos deixar ele aqui de fora aqui. Hum, acho que esse aqui... Eu acho que ele só... Ele tem que ficar é dentro da... Do lugar, ó. Hum, a gente pode colocar ele aqui. Tearzinho. Nice. Aqui eu já consigo fazer tecido, ó. Vamos fazer também uma roda de F.A. Ah, esse eu já vou colocar aqui dentro. Não, vamos colocar aqui junto, né? Aqui, ó. Tem como girar? Tem. Nice. Vamos ver se eu consigo acertar ele aqui direitinho. Esse aqui eu consigo. Já ele aqui. É. Tem um pouco de dificuldade aqui, hein? Linha. Algrama e algodão. Interessante. Vamos ver o que dá pra gente fazer mais com madeira. Eu acho que agora é tudo barra de ferro. Tem que correr atrás de barra de ferro. Maldeirão. É, tem bastante coisa pra ficar aqui dentro, cara. Olha isso aqui. Alto forno, cara. Olha só que doideira, mano. Legal, hein? Moinho, cara. Que legal o moinho, mano. E aqui o destilador. Doideira. Vamos fazer isso aqui em gote de ferro. Vou buscar mais ferro aqui e a gente já volta. Nice. Isso aí. Um pouco de carvão também. Quebrou. Quebrou a picareta. Cogumelo e mais frutas. Olha, tem como remover pela raiz também, cara. Não vai precisar de pá. Bom, estamos aqui de volta. E vamos colocar no forno aqui, né? O ferro. Tem dez ferro aqui, mano. Pode colocar carvão, cara. Carvão eu acho que dura mais. Eu acho, né? Bom, eu estava pensando em fazer isso daqui. Ó. Roda de olaria. Usado para criar itens de argila. Estou meio que curioso aqui, né? Mas eu queria ver qual o item que libera a pá. Bancada de trabalho 2. Eu acho que é essa aqui mesmo. Vamos precisar de quinze tábuas e três engotes de ferro. Acho que eu vou esperar para isso daqui. Ó, e cinco engotes de ferro. Vou esperar para essa aqui, ó. Bancada de trabalho 2. Isso mesmo. Ah, esse clima de sobrevivência aqui é muito legal, mano. Eu acho muito da hora. Olha só. Fogo aqui. Noite vindo. Calma. Tranquila. Cara, é muito legal. Acho que eu nem vou dormir, não. Vou fazer as tábuas aqui de uma vez. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Quero ver como que funciona o que eu estiver fabricando aqui. A tocha apaga. Temos que iluminar essa região aqui, hein? Tá, ouça, hein? Três. Seis. Dia três. E vem mais chuva. Ó, as árvores nasciam aqui em volta já, hein? Algumas. Ó, temos aqui abelha também. Provavelmente a gente vai ter colmeia para a gente fazer criação de mel. E é isso aí, né? Interessante o jogo, cara. Ah, eu preciso de... Ah, não. É aqui. Ah, são quinze, cara. Nossa. Vamos lá. Engote de ferro. Cinco. Vai ter aqui, com certeza, né? Ó. Nice. Carvão dura mais mesmo, mano. Bem melhor carvão. Ó, nossa segunda bancada de trabalho. E agora acho que vai ter a pá aqui, hein? Só tem um porém. Onde que eu vou colocar ela? Vou colocar ela aqui. Gira, gira. Ó, que legal, mano. Isso. Aí sim, hein? Cara, não vai ter a pá aqui. Nossa, tem como fazer até dinamite, cara. Motor. Onde que é essa pá, mano? Mas enfim. Bom, estamos evoluindo. Daqui a pouco a gente vai poder arrumar a nossa ponte aqui pra poder ir pra outra região. Acho que a outra região vai ser mais hostil, mano. Provavelmente. Ah, dá pra gente arrumar se a gente quiser de uma vez. Vai gastar. Eu vou farmar pra caramba aqui. Mas já dá pra arrumar. Mas vamos evoluir aqui nesse local. Tá ficando legal aqui. Ficando da hora. Só falta a gente aprender a pá. A pá é importante. Pra gente começar a fazer vidro, fazer janela e essas outras coisas. Vai ser muito interessante. Bom, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Vou trazer mais gameplay desse jogo aqui. Fui!